O andar macio não deixa dúvidas, estamos diante de um exemplar do Mangalarga Marchador. Neste fim de semana, criadores e amantes do cavalo se reuniram na Fazenda da Onça, em Guaranésia, para o terceiro simpósio sobre a raça, promovido pelo Núcleo Mangalarga Sul de Minas e Média Mojiana, com sede em Guaxupé. Segundo o presidente do Núcleo, o evento tem o objetivo de debater as melhorias genéticas e trocar experiências entre os criadores. Esse é o terceiro simpósio que o Núcleo está organizando e o nosso maior objetivo, o grande objetivo aqui, é mostrar ao criador conseguir entender melhor a sua criação e a gente, aqui tem muitos criadores novos, esses criadores verem os animais, fazerem seus comparativos para poder nortear a sua criação. O evento, que durou dois dias, teve palestras e também parte prática, onde os cavalos foram as estrelas. Trinta aras participaram do evento e apresentaram os melhores exemplares da raça, que é reconhecida pela Marcha Batida. Alexandre é de São Paulo e foi um dos criadores que participaram do evento no sul de Minas. O simpósio é muito interessante, na minha visão, por três fatores fundamentais. O primeiro, eu acho que a reunião de criadores, que a gente deveria ter até mais eventos da raça para isso, a gente tem poucos, né? O segundo, eu acho que pelo aprendizado, discussões de alguns assuntos, como ferrajamento, como a genética, a transmissão de genética, discussão zootécnica e outros assuntos que foram discutidos aqui. E o terceiro, que é o fundamental, é a gente poder experimentar os animais que a gente conhece de pista e muitas vezes não tem oportunidade de conhecer. O cavalo manga larga é genuinamente brasileiro. A raça surgiu em Cruzilha, aqui no sul de Minas, em 1934. De lá para cá, o cavalo de cela brasileiro ganhou melhoramento genético e espaço entre os amantes do animal. Como explica este zootecnista especialista na área. Eu considero que todo o trabalho que foi realizado pela associação nesses vários anos de existência foi muito positivo. Eu considero que o cavalo evoluiu como um todo. É um cavalo que evoluiu no seu porte, evoluiu na sua morfologia e, consequentemente, também evoluiu no seu desempenho. Hoje é um cavalo que galopa melhor, um cavalo que anda melhor, um cavalo com mais aptidão de trabalho e mais aptidão esportiva.